FLAX GORDON Lançados em uma missão desesperada para salvar a terra da trama terrível do tirano senhor do espaço, Ming, o impiedoso. Doutor Hans Arkhoff e Dale Warder juntam-se a mim, Flash e Gordon, em uma única viagem fantástica aos mundos onde perigos e aventuras nos aguardam. Doutor Hans Arkhoff O Homem Falcão junta-se a eles na luta contra Ming. E agora, o capítulo 4, Para Salvar a Terra. Nunca sonhei que nós três seríamos companheiros na batalha. É a única esperança que temos para enfrentar Ming, o impiedoso. Pensando nos seus amigos no palácio de Ming, o Homem da Terra. Neles e em outras coisas. Se eu pudesse falar com o doutor Arkhoff... Não fiquem chocados. Não sou um fantasma. Lamento-se, pareci um pouco assustador. Mas só agora estou entendendo este tipo de projetor astral do Ming. Que truque é esse? Outro homem da Terra. Meu bom amigo doutor Hans Arkhoff. Em poucas horas, Mongo passará pela Terra. Ming preparou um escudo de energia para proteger Mongo. Porém, os efeitos sobre a Terra serão catastróficos. Grandes terremotos, ondas gigantes, deixando a Terra à mercê dos exércitos de Ming. Não, se eu puder evitar. Podemos fazer alguma coisa? Estou sendo muito vigiado. O bódulo planetário que Ming usou para levar Mongo para o nosso sistema solar... Está mais vigiado do que qualquer coisa. Esta é uma área proibida do Palácio Imperial. Tenho que tentar entrar lá de algum modo, antes que seja tarde demais. Se houvesse um meio de chegar àquelas máquinas... Você deve ser rápido. Não temos muito tempo. Espere, Dale. Ela está... quer dizer... Ela está bem. Ming gosta dela e, lamento dizer... Ele jurou torná-la sua imperatriz. Não, se eu puder evitar. Diga a Dale que eu falei isto e que eu... Bem, bem, você sabe. Tem mais uma coisa, Príncipe Byrne. Eu lamento informá-lo que Ming decidiu... Dar um fim à ameaça que você representa. Homens atacando duro e rápido podem ter sucesso onde exércitos poderiam facilmente fracassar. Porque Ming é incrivelmente forte. Apenas uma dúzia de homens bem... ...a interplanetária viverão. Como seus escravos. Nossos mundos ficarão unidos. E não apenas pela conquista. Sabe, doutor, hoje... Eu vou me casar com uma mulher da Terra que eu considero... Amor... Amor... Legenda Adriana Zanotto